Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o Subaru BRZ que nada mais é do que o irmão gêmeo do Toyota GT86 que conta com o mesmo motor 4 cilindros boxer aspirado de 200 cavalos e 21 kg de torque pode não parecer muita coisa, mas a carroceria desse carro é extremamente leve com menos de 1.300 kg, o carro conta somente com tração traseira e o principal câmbio manual de 6 velocidades ou seja, aqui nós temos uma configuração de carro raiz sendo um sucessor espiritual do Corolla Sprinter GT86 lá dos anos 80 quem lembra? O carro que apareceu na capa do mangá em Nietzsche AB então nesse vídeo a gente vai estar levando essa máquina para dar um rolê pelas estradas do México e conferir todo o seu desempenho então se você gosta da ideia, peço para que você me deixe um like aqui no vídeo se inscreva se ainda não for inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui aproveita e me segue também lá no Instagram que é arroba oluan.youtube onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida bom, voltando a falar aqui do Subaru BRZ que foi uma parceria entre a Toyota e a Subaru de resgatar um clássico esportivo raiz e barato, de certa forma, lá dos anos 80 a Toyota entrou com o design e a Subaru entrou com o desenvolvimento do motor então você vê que o Subaru BRZ utiliza um motor de Subaru, boxer, aspirado, 4 cilindros um tipo de configuração até bem rara de você encontrar nos carros hoje em dia e o design dele todo remete aos cupês esportivos do passado ou seja, aqui nós temos uma configuração de JDM simples, barata e raiz o tipo de carro que está cada vez mais raro de se encontrar hoje em dia em 2017 esse carro teve um facelift onde mudou ali o para-choque, as lanternas mas a propósito do carro é a mesma de ser um carro 100% raiz então aqui no Forza Horizon 5 eu fiz uma modificação com um kit padaria básico que eu coloco em todos os carros aqui do canal e já ficou uma direção bem esportiva, bem sensorial lembrando que estamos jogando com controle de tração e estabilidade desligados e um câmbio manual com embreagem para ter uma simulação mais próxima do que seria esse carro na vida real vamos levar ele na nossa autoestrada fazer uma aceleração de 0 a 100 km e conferir de fato todo esse desempenho eu lembro que esse carro, ele pode ser considerado como um dos principais rivais do Civic SI de nona geração aliás, deixem nos comentários qual dos dois vocês preferem eu já fiz um vídeo de volta rápida com esses dois carros vou estar deixando o link aqui em cima para vocês verem lá no Forza 7, beleza? e bora fazer aqui nosso Launch Control com câmbio manual com embreagem primeiro até 60 km por hora segunda 106 e ele vai que vai terceira 154 motor aspirado então ele acaba sendo linear e previsível mas se você quiser modificar esse carro sabe que ele ainda é um legítimo JDM que aceita diversas modificações diversos tipos de tunagens e por ser um carro compacto essas tunagens ficam bem legais realmente sendo uma menção honrosa aos esportivos JDMs do passado e com esse kit padaria que eu coloquei no carro a gente conseguiu chegar a 260 km por hora lógico que tem potencial ali para explorar mais potência para colocar mais peças de motor mas eu gosto de preservar ali os principais traços do carro e nesse vídeo aqui esse carro está sensacional galera é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês então vou finalizando esse vídeo por aqui muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu falou falou